Elder, thank you, next paródia, senta galera, senta, desculpa SBT, de novo, meu Deus do céu, hoje eu meti uns três palavrão lá na live da SBT, eu esqueço que eu tô lá cara, e a internet tá me transformando viu galera, cara eu tinha uma cultura europeia, eu era uma pessoa mais fina antes, não, papo reto mesmo, não é que eu era uma pessoa mais fina, tipo sei lá cara, eu tinha medo de falar palavrão antes, agora eu tô falando toda hora, sei lá cara, vou ficar um tempo sem fazer live pra me voltar às minhas origens, os irmãos da igreja não devem nem acreditar cara, que eu era o menino que entregava a santa ceia na bandejinha, eu era o menino que levava a santa ceia pras pessoas, e agora eu tô aqui falando um monte de palavrão, vamos ver essa paródia aqui galera, deixa eu baixar minha câmera pra nós ver melhor essa paródia aqui ó, Começou! Senta galera, senta que lá vem galera, pode ter certeza Ele é dono do bando, na DS10 deu match Bebe suco no bico, fez bater o carro da Let Escamou com a vaquinha, a lojinha cara demais Contratou ator pra fazer vídeo, parece o Derweiss Ele promete, ele não cumpre, é ouro 2 Full carregado, era humilde, hoje não é mais Da gang que é infamoso, é gato demais E nunca faz eco É o Der, cheirá cheirá É o Der, cheirá cheirá É o Der, cheirá cheirá Todo tortinho, o bando ama você lindinho É o Der, cheirá cheirá É o Der, cheirá cheirá É o Der, cheirá cheirá Mal se reparei no sacão As mensagens atrasam todo dia É a Patifaria Beijou o Liminha Abasou as conversinha De verdade mesmo Papo reto primo Beleza galera Te amo falsamente Salve brasileirinho Eu vou ver depois, tá? Ó pai, God, God E nunca faz eco É o Der, cheirá cheirá É o Der, cheirá cheirá É o Der, cheirá cheirá Todo tortinho, o bando ama você lindinho É o Der, cheirá cheirá 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 Cria da tribo Palmas, palmas pra ele aí ó É o Der, derá cheirá É o Der, derá cheirá Deixa eu mandar o vídeo aqui pra vocês ó Pra vocês se você quiser ó Da paródia, beleza galera? Ó, já sou inscrito ó Deixa eu cortei isso aqui também Ele é dono do bando Deixa eu mandar aí pra vocês ó Bebe suco no bico Fez bater o carro da Let Cara, tem muita mentira aí hein cara E tu canta mal hein Mas gostei muito do vídeo, beleza? Gostei muito do vídeo Parabéns aí por este vídeo Esta paródia né Com a música da Ariana Grande A maior cantora que tem neste país E no mundo, beleza galera? Beleza Raider Tamo junto viu Raider Te amo Falsamente né Porque eu não te conheço Mas eu te amo, beleza? Falsamente Tamo junto Adorei teu vídeo viu Adorei teu vídeo Muito incrível mesmo Cê tá... Cê tá grandão viu Raider né Cê tá grandão viu Cê tá... É... Não, não Cê... É... Cê tá grandão né Cada um cada um Lindinho, lembro de assistir este programa Na época E nem sabia quem era o Gaules Foi um episódio do Roberto Justus Se tiver com pressa Veja entre 2h30 e 4h10 Peraí Hoje o videogame de última geração Ele é muito social né É... 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 Pera, o Gal participou deste programa também Da Globo Desse aqui também o Gal participou Representar bem É... E conseguir pelo menos dar de frente com os outros né Com o pessoal que vive disso Realmente né Ele falou ó... É o Gal lá Cara é bom né Ele é bom Ele é um... Ele é um... Caso único assim Cara... O Gal já foi pra... Deixa eu arrumar minha câmera O Gal já teve... Hoje a gente viu no SBT O Gal não... O Gal participando na Rede Globo Na Rede Globo Aqui ele já tá em outro canal também O Gal nasceu pra isso né cara O Gal nasceu pra isso né cara Aí falaram... Ah... Irmã dele é repórter Trabalha na TV Mesmo assim cara Não é porque você trabalha na... Na... Na TV Que... Qualquer pessoa que você indicar Eles vão aceitar entrevistar cara Pode ver... A... A Patrícia Bravanel Ela é filha do Silvio Santos Ela é filha do Silvio Santos E nem sempre ela tá na TV Por quê? Seria ela uma péssima apresentadora? Um pouco né? Mas não por isso Mas porque... Não é só porque é filho do dono Não é só porque indicou Porque não é... A vida não é assim cara Se a pessoa não souber fazer o programa Não vai ser chamada né? Beleza galera? Vamos ver o que o Gordorinha vai falar Cara é bom né? Ele é bom Ele é um... Ele é um... Ele é um... Caso único assim que... Pô o cara é médico Estudou e assim... Desde o começo eu comecei né? Em 99 e vários campeonatos que eu... Ganhava de Counter Strike pra ir representar o Brasil Ele ganhava nas modalidades que ele jogava Que era um jogo de estratégia Warcraft e Starcraft E a gente viajou muito junto É... Qual o próximo passo nesse mercado tão... Que se desenvolve tão com tanta rapidez né? O próximo passo é esse... Você... É uma mistura de universo né? Então por exemplo Jogando videogame... Aqui a camiseta da Max Five né? Eu consegui praticamente quase tudo que eu tenho Então por exemplo Fez muitas amizades? Muitas amizades A minha namorada eu conheci através do videogame Ela jogou... Ó... Ele falou... Eu consegui tudo que eu tenho Vê se o Roberto Justus vai falar de dinheiro Fez amizade né? Jogou online Fez amigo online Até porque não dá pra jogar sozinho Ó... Ele já... Ele tentou ajudar o Gaules ó... Então por exemplo... Fez muitas amizades? Muitas amizades A minha namorada eu conheci através do videogame Ela é jornalista Maria Mouse Não... Não... Ah... Não é a irmã do Gal que tá ajudando Que ajudou ele Foi a namorada que é jornalista Isso que é o mais engraçado Ela não joga nada de videogame E ela tava fazendo o TCC dela Mas a Maria Mouse não precisa jogar videogame? Você acha que a Maria Chuteira joga futebol? É... Mas o que eu tô falando é... Por exemplo... É... Os amigos de faculdade dela queriam fazer um... O TCC ela tava se formando em jornalismo Isso há seis anos A gente completou seis anos agora E aí ela queria fazer... Os amigos dela queriam fazer um TCC sobre o esporte E aí eles acabaram contatando na época o meu time E aí a gente fez uma entrevista E aí quando ela foi me entrevistar A gente acabou se conhecendo É incrível como o Gaules Ele não se sente nervoso em situações assim, né cara? Porque ele fala mó bem na live dele Mas beleza, ali ele tá dentro da casa dele, né? Mas ele vai pra TV e ele fala bem pra caramba também Ele é um comunicador, né cara? Ele é um cara feito pra falar com muita gente, né cara? Ele é um cara muito bom nesse sentido, né cara? Nossa, engraçada a vida do Gal Como a TV, como que as câmeras perseguem, né? E como ele se dá bem, como ele se enquadra bem, né? Até porque a cabeça é quadrada E ficou junto Então assim, o game, né? O videogame Ele é também socializante, né? Ele é socializante, né? Numa certa forma Exatamente Eu pego esse gancho de você com a sua namorada Pra gente mostrar a história Que aconteceu com os convidados no casamento Que acabaram vindo através do conhecimento dessas pessoas Pelo videogame e não o conhecimento real Legal Então você imagina você casar e os padrinhos e os amigos Foram convidados através do game Vamos ver essa história? Vamos Eu conheci a Mariana Quando um amigo meu que jogava Me convidou pra jogar baralho numa casa de uma amiga Ele falou, vamos lá Tem um pessoal lá, tem uma menina muito bonita A hora que eu abri a porta Vi ela lá ajeitando os baralhos Falei, pronto A gente namorou oito anos Mas no sexto ano eu pedi ela em casamento E ela aceitou e estamos aqui hoje Desde quando ela me conheceu, ela sabia que eu... Galera Dá pra conhecer alguém pela internet Dá pra conhecer alguém pela internet Viver um relacionamento e se casar pela internet Dá, né? O meu primo tem uma situação dessa Dá sim Dá sim Mas assim, envolve mais risco, né cara? Você... Eu acho que é uma coisa da hora Por exemplo Eu acho Eu penso na minha imaginação Que é melhor você se casar com a tua melhor amiga, cara Porque ela é a tua melhor amiga, cara Ela não é a tua namorada Namorada não serve Tem que ser a tua melhor amiga, cara Vocês não acham, não? Melhor amiga da merda, Lucão? Vocês não acham, não? O Leon... Olha o Leon e Nilce Leon e Nilce, ó A melhor amiga do Leon era a Nilce Eles se casaram E estão até hoje Quem é a minha melhor amiga? Ai, ai, ai Mas eu não tô forçando só pra casar, não É porque ela é a minha melhor amiga mesmo Dá merda sim Dá merda sim Deixa eu ver o que o Hugo falou Aí termina e perde a amiga e a namorada E depois fica aquele constrangimento pra abrir a live, né? Saia da frente do computador e gostava de jogar todo o tempo e ela era mais de balada, não sei o que No começo ele jogava muito A gente até conversava Mas estão vendo do ponto de vista que vai perder e se não perder? Aí você tem tudo pra sempre ao mesmo tempo Já deu, né? Já passou, né? O Gal não vai aparecer de novo, não Lindinho Estamos esperando o dia que você vai fazer o URL comprando roupas pra ficar gatão Pra quando a EA vir pro Brasil Cara, eu fui fazer hoje, né? Eu até falei que ia fazer Fui lá no shopping fazer Chegou lá Eu só vi duas roupas legais A camiseta do Simpson que eu peguei Peguei, tô com a camiseta do Simpson É uma camiseta de cria Né? Eu ia pegar uma roupa de cria Peguei a roupa de cria Amanhã eu vou abrir a live com ela E a blusa que eu gostei custava 400 reais Eu não acho dinheiro no bueiro, não Não comprei Voltei sem nada, cara Não gostei das roupas Tchau